E aí, Nego Bala? Bom, tranquilo? Fala pra galera o que a gente tá fazendo e onde a gente tá? Pai, a gente tá longe, hein? 900 km longe de casa. São Miguel do Oeste. Da Tijuca. Da Tijuca. Estamos aqui em Santa Catarina, vim trazer a Pop pro ganhador, né? Da açãozinha da Pop. E a gente trouxe com o tanque vazio. Vazio. Pra gente vai abastecer, então, no posto, perto da casa dele, ele mora aqui por perto, acho que dá uns 2 km daqui. E a gente vai fazer o acerto da Atlon aqui agora. Porque se a gente traz de lá de Marília, 900 km, e chega aqui e entrega a moto pra ele, eu acho que ele ia dar bosta. Não ia dar legal, não. Uma diferença ia dar, é certeza. Então é isso aí. Vamos lá chegar e ver a reação dele na entrega da Pop e vamos fazer os acertos, né? Então bora pro vídeo aí. Aí, rapazada, chegamos aqui, ó. Longe, hein, Nego Bala? Longe. Quase mil quilômetros, hein? Quase. Cê tá doido, ó lá, ó. Cata feliz da vida, ó. Já soltou uns 24 mil. Rapaz, comprou até uma, né? Duas casas de rojão? E, ó, e já, e, ó, e esse cara tem uma motinha funcionando aqui, né, Nego, ó. Cê viu? Ó, Gacezão. 68,5 por 66. É, verdade. Vira de CRF. E pistãozinho de CRF 3 milímetros, ó. Na verdade, não, não, é uma parte de cima de, é o famoso cabeção, né? É o motor de vareta, né, Zéi? É, o motor de vareta. É o motor de vareta, parte de cima de, de duzentos de estrada. O motor de cabuladorzinho. Que é um 34. É, mais ou menos parecido com o que nós tá usando no 4 milímetros lá. Só que o nosso lá é 38. É um pouquinho maior. Sabementinho, cê falou que é argentino, né? É verdade. Aí, ó. Diz que é pertinho da Argentina aqui? É pertinho. Aí. Aí, ó. Do lado, pertinho, ó. E a papizeira, vai fazer um projetinho nela, ó? Vai curtir ela assim mesmo? Vamos mexer. Aí, ó. Diz que é mecânica ou mecânica aí, ó? Ela vai mandar o... Fizinha, ela já manda o que cê quiser. Kit. Biela. Pino. Vira cursado. Vim e montar. É só montar e ser feliz. Quem que é o cara que acerta as Atlon aqui? O patrão dele, só. Ah, é certa mesmo? Aí, ó. Certa, né? Ah, então tem tudo na mão aí, ó. Então agora o neguinho vai terminar de fazer os acertos da Atlon aqui. A gente abasteceu a moto. Pra não... Não dar problema com o combustível de lá, né? O neguinho vai fazer um acerto aqui. Dar uma voltinha com ela. E é isso aí. Acertou. Tchau, obrigado. Nunca mais é a... Volta... De novo. Então é isso aí, neguinho. Dá um talento no trem. A senha aí. A senha? É. Hum... Tá na minha bolsa aqui. Peraí o pé. Eu vou salvar a sua vida. Você tá ligado? Todo lugar que a gente vai, é o que chama a polícia, né? É, né? Essa coisa aqui que for brava, eu só quero ver. Deixa a marra aí. Você sabe o que você tá fazendo aí? Sem nada. Eu tava vendo até agora. Tô em outro país aqui praticamente. Não, tá perto da Argentina e o celular não para de tocar, bicho. Quem vai acertar primeiro o strap, depois dá uma acertada andando aqui na moto. O OHC, liga o OHC lá pra galera ver o OHC. Ó. Aí, rapaziada. A varetinha é perto de cima de o OHC. E aí, rapaziada. Vamos economizar o motor. Vamos economizar o motor. Deixa o motor. Deixa a pã chorar no dia da revisão, né? Né? Aí, ó. Deixa a pã chorar no dia da revisão. Quando é o próprio mecânico que mexe, é uma coisa. Agora, quando o cara pagaça 10 mil reais pra fazer o motor. Aí, embaçado. Aí, não tem a mesma coragem, né, neguinho? Não tem, mano. Não tem, não. Aí, volta aqui, pode ficar moendo mesmo, mano. Se você quer, vai acabar o óleo. Olha lá, neguinho, olha lá em cima. Olha lá em cima, já. Olha lá. O quê? Olha lá a vizinha, olha lá, já. Muito triste, muito triste. Olha lá. A vizinha tá com a faca na mão lá, pijá. Eu não moro aqui. Como que é? Eu não moro aqui mesmo, meu? Nós não moro aqui mesmo? Ixi, man. Eu perro você, hein? Eu nem vou mais voltar. Eu não pego a capacidade. Não dá, volta. Pera, eu pego aquilo, hein? Cara, agora foi dar um rolê, olha lá, rapaziada. E os vizinhos, ó. Todo lugar que nós vai, os vizinhos embaçam, mano. É foda. Olha lá, o vizinho já vindo, já. Olha lá. Saiu um, sai o outro. Vai moiar, hein? Vai moiar, ainda bem que eu não sou daqui. Voltou o nego bagulho. Olha, nego, você perdeu? Passei reto na rua lá, não achava mais. Eu sabia, falei. Você perdeu, já sumiu, mano. Demorou 10 minutos pra voltar. E aí, filho? Eu subi lá pra cima, desci. Eu falei, mano, pega a coisa. Ainda bem, ainda bem você subiu lá pra cima. Pensa que você sobe lá pra baixo? E aí? Filão? Já era? Passei um pouquinho mais de combustível e já só moei agora. É como aqui a altitude é mais baixa que lá, né? Pede um pouquinho mais. Pedi um pouco mais de combustível, neguinho? Uhum. Então já tá acertado. Marcos. Aí, ó. Fazer entrega de moto assim, preparado. Entrar seu preparador junto. Né? Aí já é. Aí é fácil, ó. Então tá pronta a motinha, ó. Entrega com sucesso. E agora vamos ver aí que a próxima moto vai fazer, galera. Será que quer rifar a minha Start com a 170? Vai na Start? Vai. Ah, na Start tem dó, mas na Start ainda não. É bruto, hein? Aquela não dá. Naquela os caras... Ah, um que nem sai aqui. Já sai patinando tudo. Sai. Aquela é muito perigosa. É perigoso o cara se matar aqui lá. É lá. O bagulho é louco. O bagulho lá dá rapaz. É 240 por hora brincando, fi. Imagina. É lá. Meio perigoso. E o cara tá falando que o Audi vai vir pra cá, né, Guinho? É. Pensou? Aí ele vai buscar. Eu vou buscar daí. Ele falou que vai buscar. Disse que o Rai não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Mas cai sim, viu? Pensou? Ganhar um Audi? Aí vai ter que buscar. Só montar no avião e ir lá, ué. Uma cotinha premiada tava bom já. Já ajudava, né? Já era. Então isso aí, rapaziada. Mais uma entrega concluída com sucesso aí. Essa é a terceira moto, né? Isso faz entrega. Entrega uma 150 preta. Isso. Ano retrasado. Ano passado entregamos a 160 vermelha. E agora a pop, a Tui e o cara quis o dinheiro. E essa pop, na verdade, a gente reforçou as duas pop. A primeira vez também quis o dinheiro, não quis a pop. A dessa vez, infelizmente, eu não tive que dar a opção de dinheiro. Porque senão eu ia ter que ficar com essa moto lá o resto da vida. Não, mas a moto não é bom. Mas a moto é boa que dá pra vender mais do que o valor, né? Que geralmente oferece. Então é isso aí, rapaziada. Uma entrega concluída. Vamos voltar pra cidade e vamos ver que a gente vai aprontar. Quer dizer, vamos lá pro Paraguai, que a gente tá perto do Paraguai, né? Vamos gastar um pouco lá. Vamos comprar uns pistão lá. É, vamos comprar uns pistão forjado. Vamos comprar uns biela toco. Desse tamanho. Paralha, depressão. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri